Romanos capítulo 15 também traz orientações práticas. Os experientes devem apoiar os frágeis. Não devemos viver para agradar a nós mesmos, porque Cristo, o nosso exemplo maior, não viveu para agradar a si mesmo. Somos desafiados a acolher, a receber as pessoas. Devemos dar conselhos uns aos outros. Devemos orientar as pessoas a viverem em obediência a Deus no discurso e nas ações do dia a dia. Nos versos 22 a 29, Paulo faz planos, mas, obviamente, ele está nas mãos de Deus. E quando estamos sob a direção de Deus, podemos planejar, podemos sonhar, mas a realização de nossos planos e sonhos depende da vontade do Senhor. Eu quero enfatizar isto. Precisamos aprender a aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Assim como Paulo, a vontade de Deus está na Escritura, está aqui na Bíblia. Por isso, quanto mais lemos a Bíblia, quanto mais compreendemos a Bíblia, melhor conhecemos a vontade de Deus para cada um de nós. Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo, que o Deus de paz esteja com você hoje e que também esteja com a sua família. Legenda por Sônia Ruberti